Muito bem! Seja bem-vindo a mais um episódio de Langrisser Mobile. Hoje é quinta-feira e começou, hein? Começou o esquenta para o 4.0. Chegaram aqui algumas coisas. Eu vou comentar tanto a manutenção do servidor mobile aqui global, como também o servidor chinês. Como nós estamos no mês de Natal, estão ativadas aqui algumas skins que são da época do ano. Elas não vieram no dia dessa manutenção. A manutenção de hoje ela é referente ao dia 11 de agosto, então não era Natal, não tinha sentido ver. Elas vieram agora aqui, você vê, tem algumas skins. Uma aqui para a Chalfaniel, tem essa aqui também para Renata, o Bernhardt tem também aqui e a Rosália. Tem também a skin da Tiaris, que está aqui um pouco mais embaixo. Para mim não está aparecendo porque eu já tinha pego, então eu não consigo mostrá-la para vocês. Mas ela é bem legal também, ela tem um bonequinho assim, ficou muito bem feito. Vou clicar aqui na aba de eventos para a gente poder ver o restante. É, aqui continua o boneco novo, né? O banner novo. Ele segue até dia 28, até o final do ano. Inclusive também aqui a skin premium continua. Mas o que chegou hoje, este aqui é um evento de esquenta que vai até o final do ano. Vou estar clicando nele. Você vê que tem aqui quatro... opa, acabei clicando em um sem querer. Tem aqui quatro tipos e é quando você clica em cada um deles aparece uma sequência assim de desafios, né? Que nem logar vinte vezes, completar ali o bounding Helms dez vezes. E para cada um deles você vai ganhar aqui essa premiação. Você vê ali que tem aquela premiação ali, tem essa aqui e outra aqui também, ó. 5 mais 15. Inclusive já tá aparecendo, como vocês podem ver aqui, essa aqui é a Zérida, na versão nova. Eu ainda não cheguei nessa parte, no modo história. Mas as animações aqui do Langer, elas são muito boas. só que elas são cheias de spoiler, né? Se você for assistir qualquer um desses vídeos, você tiver assim, curioso sobre a história, já vai preparado. Esse aqui é o protagonista, olha como que ele ficou. Ele tá bem legal dessa forma aqui. E esse aqui é um banner, né? Girl in the Shell. Olha só que legal essa arte, como ficou, hein? Ficou bem louco. Esse aqui é o Witten. O Witten ele já tinha há um tempo. Eu acho que no 4.0 chega uma skin diferente pra ele também. Tá? Então tem até o dia 28. Tá aqui o prazo. Você vai fazendo aqui essas metas. Em cada um deles aqui tem um tipo de meta, né? Eu não sei agora. Parece a mesma coisa, né? Goddess Trial 20. Deixa eu ver. Ah não, ó. São diferentes. São diferentes sim. Então vale a pena aí fazer. São coisas que você vai conseguir fazer jogando e fazendo as dailies aqui do jogo. Nós temos aqui o retorno da personagem Kaguya. Ela vem num banner exclusivo. Vamos ver ele. Olha só. Esse aqui é um banner triplo. Bem legal ele. E ele é de Tarja. Então o primeiro SSR que você pegar, certeza que será um desses três aqui. E, por exemplo, se você tiver essa bonequinha, vai ser um desses dois aqui garantido, tá? Isso é bem legal. Se eu for jogar agora, eu já tenho essa personagem aqui. E seria a Rosencial que eu conseguiria pegar. Se eu conseguisse um SSR nesse banner. É uma bonequinha bem legal essa aqui. Ela cura bastante. É bem interessante assim, no jeito que ela cura. Tem aqui a Claret também. Eu usei bem pouco a Claret. E a Kaguya, eu acho bem legal essa... as skins dela, né? Aqui, tanto dessa classe, como dessa aqui também. E a primeira também é bem legalzinha. Olha só. Bem feitinha essa personagem. Inclusive, eu tava ontem mesmo melhorando aqui o Gates of Fate dela, né? Comecei a subir agora porque eu terminei de outros bonecos. Esse aqui é o banner que chegou. Ele vai durar aí duas semanas. Esse aqui é o evento do Esquenta. Sempre que você sair, ele vai ativar aqui como new, tá? Acho que eles fizeram isso. Foi bem legal. Pra gente não esquecer. Pra poder checar ali. Tá rolando esse evento. Esse aqui não tinha chego na época, né? Em agosto. Mas faz umas duas semanas, mais ou menos, que esse evento tá ativo no servidor chinês. Agora ele tá ativo pra gente também. Um evento aqui de PVP, tá? Essa aqui é mais uma notícia, né? A respeito aqui das skins. Essa aqui também. Esse aqui tá aqui, ó. Você pode clicar pra poder ver. Olha que legal. Andeal, né? Bem legalzinha. Eu não costumo comentar muito sobre GIFs, né? Packs, assim, que tem no jogo. Mas vieram alguns packs legais. Eles sempre variam bastante aqui nos valores, né? Eu tenho uns aqui interessantes pra skin. Eu tinha visto um aqui embaixo. Cadê? É esse aqui, ó. Olha que interessante. Você consegue um ponto legal aqui de skin. E não é um valor tão alto, né? Esse outro também. Achei legal isso. Virem packs como esse aqui também, ó. Tá bem abaixo do valor. Que normalmente um pack de skin é. É legal eles virem assim porque vieram dois tipos de skin bem... Que demoram pra vir, né? Tem skins, assim, de Natal. E também essas de Samurai. Será que não vieram todas, todas, né? De Samurai mesmo. Tem alguns packzinhos legais aí. Caso você esteja jogando, vale a pena. Eu talvez pegue algum pra poder pegar alguma skin de Natal ali. Ia ser legal poder pegar mais uma, né? Acho que é isso. Essa foi a manutenção de hoje aqui no servidor. Falando agora sobre o servidor chinês. Essa manutenção vai pra última semana de abril. A gente teve hoje a chegada de um evento de crossover. Não tá pegando fogo esse final de ano, né? Evento de crossover. Curo no Kiseki. São três personagens bem legais. Vai ser um... Naquele esquema, né? Um por evento que você joga no Free-to-Play e consegue. E outros dois personagens que chegam num banner. O destaque vai pra qualidade do boneco do Free-to-Play. O personagem Free-to-Play, ele é o SSR. Vai ser o Van. E no banner, a gente vai ter ali Elaine e Agnes. Essas são as duas personagenzinhas. Tem também esse aqui em premium por cash envolvendo ali, né? Os bonecos do crossover. E desde o dia 12 desse mês aqui, desde o dia 12 tá rolando esse esquenta assim pra esse evento de crossover. Eu acho que é alguma parte ligada a login que você ganha ali alguma premiação. Sabe? Toda aquela coisa legal que acontece um pouco antes de um Major Update. Porque esse foi um Major Update. Chegaram também novas tropas. Inclusive algumas skins novas de tropas. Eu vou deixar essas imagens aqui pra vocês assistirem. Pra vocês verem, na verdade. E tem também um link na descrição. Caso você queira ver o site onde eles atualizam essas informações. Tem também o site oficial do Langrisser. Inclusive lá já tem o trailer. Ficou muito bem feito. Foi liberado mais uma parte de Covenant. Eu acho que é Tyr Asgar. É o Tyr Asgar que vai liberar um outro Covenant que chamaria Tyr, né? E tem também alguns outros eventos rolando. Como a Dimensional Expedition. E também um novo capítulo no modo História. Novos equipamentos chegaram. Os personagens Zoboro e Lyanna. A Lyanna finalmente aí pegando o seu equipamento exclusivo. Ele equipa uma armadura. E é bem interessante como ele funciona. Porque com essa armadura equipada. Você melhora os status, os atributos da sua tropa que você invoca. Aquela tropinha voadora que ela tem o poder de invocar. E acrescenta-se um buff ao Aguin. Toda vez que você usar o Aguin. É como se você tivesse bufado o ataque também em 20%. Eu agora não lembro agora se são dois turnos ou um turno apenas. Mas bem legal isso. Bem interessante. Pelo que eu entendi, está ligado no equipamento dela que equipa ali na armadura. E no mais é isso. Eu acho que eu vou ficando por aqui agora. Nessa aba aqui do treino. Eu consegui maximizar a infantaria que eu mais utilizo. Que é essa aqui. Essa Heavy Infantry. Tem outras unidades também. Mas eu gosto muito dessa. Porque muitos bonecos têm acesso a essa tropa. E aí às vezes o bonequinho bem fraquinho. Ele já fica bem forte. Porque a tropa está bem equilibrada assim. Sabe? E consegue durar mais tempo. É bem legal. Eu não lembro se eu fiz mais alguma modificação aqui. E eu não joguei muito nesse novo modo ainda do jogo aqui, né? Esse The Way of the Law. Tem que começar a jogar um pouco mais nele. Está uma correria. Mas está valendo... Está valendo a pena, né? Está bem legal tudo isso que está acontecendo. Eu não tenho pontos hoje aqui para rodar a Summon. Eu vou tentar rodar nesse banner aqui. Para ver se eu consigo alguma sorte, né? De conseguir essa personagenzinha já. Já tenho duas skins para ela. Só falta o boneco, né? Para a semana que vem, há uma expectativa da chegada do banner Rachel, Luna e Thiares. Então na teoria eu poderia esperar, né? Se tudo acontecer assim como planejado, esse banner chegaria. Tem também o retorno da Ylda. Para quem gosta da Ylda e não conseguiu. A Ylda, Rainforce e Night of the Mystery. Sem falar que tem a chegada também de outras coisas como a skin do Landius. Mas tudo isso a gente vai ver se virar da mesma forma, né? Porque esse evento de esquenta começando agora, de repente eles adiam em uma semana a chegada do evento de crossover. Ó, crossover, tô ficando louco. Adiam o evento de 4.0. A nossa previsão, se for seguir o calendário deles, seria a última manutenção do ano, né? Dia 29. Mas como o esquenta começou agora, de repente vai saber. Pode ser que eles tragam no dia 22. Existe também a chance, né? Ela é possível, de que o 4.0 ele não aconteça nesse ano nosso. E ele aconteça no ano que vem. Porque pra gente ele só vai completar 4 anos no dia 22 de janeiro. Se a gente for seguir a data de lançamento do game, né? Dia 22 de janeiro de 2019. 20, 21, 22, 23, isso. Seria o 4.0. Vamos ver. Vamos ver o que acontece aí nos próximas semanas. Dê um like se você gostou desse vídeo. Você deu um dislike se você não gostou. E nos vemos aí no próximo episódio de Langrisser.